Cumprimentamos a todos os papais de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Estamos iniciando mais uma EBD na TV Eu sou o Pastor Henrique, moro atualmente em Americana, São Paulo Antes morava em Imperatriz, Maranhão Se você deseja nos convidar para estarmos aí Entre em contato conosco E o telefone aí está BDD99, ainda o mesmo telefone do Maranhão E o telefone 991520454 Se você deseja nos ajudar Estou já há mais de 6 anos desempregado Uma causa na justiça Ganhei a causa, mas Aí o ex-patrão vai Entrando com recurso Até hoje não recebi Então envie qualquer ajuda Mesmo que seja aí 10 reais, 20 reais Nessas contas aí A gente está a Caixa Econômica, Bradesco E Banco Brasil Banco Brasil não, minha esposa é de Maria Cruz Silva Meu PIX você vê aí 331957 34195781620 Banco Brasil Comperatriz, meu nome é Luiz Henrique de Almeida Silva Nós estamos iniciando o primeiro trimestre de 2023 Aí você vê a capa da revista E o tema é A Viva a Tua Obra O Chamado das Escrituras ao Quebrantamento E ao Poder de Deus Neste trimestre nós temos como comentarista O pastor Elinaldo Renovato de Lima Que é pastor, presidente ali Em Parnamirim, Rio Grande do Norte Já estive pregando lá Já estive lá com o pastor Elinaldo Uma excelente pessoa Nós sabemos em quantos livros Já escreveu Quantas revistas já comentou Um pastor exemplar E durante este trimestre Primeiro trimestre de 2023 Nós vamos estudar as seguintes lições Lição 1 O avivamento espiritual Lição 2 O avivamento no Antigo Testamento Lição 3 O avivamento no Novo Testamento Lição 4 O Ministério Avivado de Jesus Lição número 5 O avivamento na vida da Igreja Lição número 6 O avivamento no Ministério de Pedro Lição número 7 Estevam, um mártir avivado Lição número 8 O avivamento espiritual no mundo Lição número 9 O avivamento pentecostal no Brasil Lição número 10 O avivamento na vida pessoal Lição número 11 O avivamento e a missão da Igreja Lição número 12 Vivendo no Espírito Lição número 13 Aviva, ó Senhor, a Tua obra Nesta lição número 1 O avivamento espiritual Nós vamos ver aí os seguintes tópicos Os seguintes subtópicos No tópico 1 nós vamos ver o que é avivamento espiritual No subtópico 1, avivamento espiritual No subtópico 2, a pré-condição para o avivamento No tópico número 2, nós vamos ver as condições para o avivamento espiritual Subtópico 1, uma crise Subtópico 2, humilhação diante de Deus Subtópico 3, orar e buscar a face do Senhor Subtópico 4, conversão sincera dos pecados Subtópico 5, um caminho preparado No tópico 3, nós vamos ver a necessidade de um avivamento espiritual No subtópico 1, a situação espiritual de Judá No subtópico 2, Deus usa Ciro para libertar o povo do cativeiro No subtópico 3, a necessidade de um avivamento espiritual Na lição 2, os seguintes tópicos e os seguintes subtópicos No tópico 1, panorama dos avivamentos no Antigo Testamento No subtópico 1, o avivamento no tempo de Moisés Subtópico 2, o avivamento no tempo de Samuel Subtópico 3, o avivamento no tempo de Josias No subtópico 2, nós vamos ver confissão de pecados e retorno à palavra de Deus No subtópico 1, o chamado de Neemias Subtópico 2, a confissão de pecados No subtópico 3, o avivamento pelo ensino No subtópico 3, nós vamos estudar o avivamento e a palavra de Deus No subtópico 1, a palavra de Deus corrige No subtópico 2, cuidado com o formalismo Na lição 3, o avivamento no Novo Testamento Nós vamos ver os seguintes tópicos e os seguintes subtópicos No tópico 1, o avivamento nos Evangelhos No subtópico 1, o avivamento em Roma No subtópico 2, o avivamento em Mateus No subtópico 3, o avivamento em Marcos No subtópico 4, o avivamento em Lucas No tópico 2, vamos ver o avivamento nos Atos dos Apóstolos No subtópico 1, o avivamento na Igreja Primitiva No subtópico 2, a descida do Espírito Santo No tópico 3, vamos ver o avivamento nas Epístolas e no Apocalipse No subtópico 1, nas Epístolas Paulinas No subtópico 2, nas Epístolas Gerais ou Universais No subtópico 3, no Livro do Apocalipse Na lição 4, o ministério avivado de Jesus Aí nós vamos ver os seguintes tópicos e os seguintes subtópicos No tópico 1, vamos ver Jesus e a pessoa do Espírito Santo No subtópico 1, o Espírito Santo na vida de Jesus No subtópico 2, o Espírito Santo no ministério de Jesus No subtópico 2, vamos ver Jesus e a oração em seu ministério No subtópico 1, o valor da oração No subtópico 2, uma vida de oração No tópico 3, vamos ver uma vida na unção do Espírito No subtópico 1, a unção do Espírito na vida do obreiro No subtópico 2, a unção do Espírito na vida do crente Na lição 5, vamos ver o avivamento na vida da igreja Aí vamos ver os seguintes tópicos e os seguintes subtópicos No tópico 1, o batismo do Espírito Santo e o público-alvo No subtópico 1, o chamado abrangente de Jesus No subtópico 2, a promessa é para todos os salvos No subtópico 3, o engano dos cessacionistas No subtópico 2, o dinamismo da igreja apostólica No subtópico 1, a igreja nasce avivada No subtópico 2, a igreja depois do Pentecostes No subtópico 3, vamos ver o ministério ungido para os dias atuais No subtópico 1, a unção do Espírito Santo No subtópico 2, autenticado por Deus No subtópico 3, glorifica a Cristo Na lição 6, vamos ver o avivamento no ministério de Pedro E aí vamos ver os seguintes tópicos e os seguintes subtópicos No tópico número 1, vamos ver Pedro antes do Pentecostes Subtópico 1, as duas atitudes de Pedro No subtópico 2, Pedro nega Jesus três vezes No tópico 2, vamos ver Pedro após o Pentecostes Subtópico 1, Pedro batizado no Espírito Santo Subtópico 2, Pedro e a cura do coxo Subtópico 3, Pedro avisado em outras ocasiões No tópico 3, nós vamos ver a igreja de hoje e o avivamento do Pentecostes No subtópico 1, a igreja atual e o Pentecostes No subtópico 2, tempos de multiplicação da iniquidade No subtópico 3, a igreja será arrebatada Na lição 7, vamos ver Estevão, um mártir avivado Aí vamos ver os seguintes tópicos e os seguintes subtópicos No tópico 1, o testemunho de Estevão Subtópico 1, Estevão usado por Deus Subtópico 2, uma covarde oposição Subtópico 3, a fúria dos acusadores No tópico 2, nós vamos ver a preciosa morte de Estevão No subtópico 1, cheio do Espírito Santo No subtópico 2, a violência dos acusadores No subtópico 3, o perdão do martírio No tópico 3, vamos ver o avivamento do sofrimento Subtópico 1, sofrimento e morte dos apóstolos Subtópico 2, o avivamento e sofrimento Na lição 8, vamos ver o avivamento espiritual no mundo Vamos ver os seguintes tópicos e os seguintes subtópicos Tópico 1, o avivamento no tempo de Ezequiel Subtópico 1, calamidade e restauração de Israel Subtópico 2, um vale de ossos secos Subtópico 3, o rio das águas purificadoras No tópico 2, vamos ver os grandes avivamentos no mundo No subtópico 1, na Europa No subtópico 2, nos Estados Unidos No subtópico 3, raízes do avivamento pentecostal No tópico 3, vamos ver os avivamentos mudam a história No subtópico 1, impactos no mundo Subtópico 2, a geração depois dos avivamentos Na lição número 9, vamos ver o avivamento pentecostal no Brasil Vamos ver os seguintes tópicos e os seguintes subtópicos No tópico 1, vamos ver o movimento de atos que se repete no Brasil Subtópico 1, pentecostes entre os salvos Subtópico 2, a plenitude do Espírito Santo Subtópico 3, chamados por Deus No tópico 2, vamos ver o nascimento de um novo movimento No subtópico 1, a pregação do avivamento pentecostal Subtópico 2, crescimento e perseguição Subtópico 3, curas divinas No tópico 3, vamos ver a expansão do avivamento pentecostal No subtópico 1, um modelo centrífugo No subtópico 2, um crescimento acentuado Na lição número 10, vamos ver o avivamento na vida pessoal Nós vamos ver aí os seguintes tópicos e os seguintes subtópicos No tópico 1, o avivamento na vida do salmista Subtópico 1, uma busca sincera Subtópico 2, contemplando e bem-dezendo ao Senhor No subtópico 3, Deus é o nosso auxílio No tópico 2, vamos ver o avivamento espiritual do crente No subtópico 1, reservando uma agenda de piedade No subtópico 2, a prática da oração No subtópico 3, a leitura devocional da Bíblia No tópico 3, vamos ver a vida pessoal e familiar do crente avivado No subtópico 1, a vida pessoal No subtópico 2, a vida com o cônjuge No subtópico 3, a vida com os filhos No subtópico 4, os efeitos do avivamento na vida pessoal Na lição número 11, vamos ver o avivamento e a missão da igreja Vamos ver aí os seguintes tópicos e os seguintes subtópicos No tópico 1, o avivamento após a ressurreição de Cristo No subtópico 1, o desânimo dos discípulos No subtópico 2, a aparição de Jesus aos discípulos No subtópico 3, o avivamento após a ressurreição No tópico 2, vamos ver o avivamento na missão da igreja local No subtópico 1, o avivamento nas missões locais No subtópico 2, o avivamento nas missões regionais No subtópico 3, missões regionais atualmente No tópico 3, o avivamento e as missões transculturais No subtópico 1, a primeira igreja missionária No subtópico 2, evangelização e decadência espiritual da Europa No subtópico 3, clamor pelo avivamento espiritual Na lição número 12, vamos ver os seguintes tópicos e os seguintes subtópicos No tópico 1, a vida no Espírito No subtópico 1, andando em Espírito No subtópico 2, por que andar em Espírito No subtópico 3, como andar em Espírito No tópico 2, o confronto entre a carne e o Espírito No subtópico 1, carne versus Espírito No subtópico 2, as obras da carne No tópico 3, vamos ver o avivamento pelo fruto do Espírito No subtópico 1, o fruto do Espírito No subtópico 2, os nove aspectos do fruto do Espírito No subtópico 3, contra o fruto do Espírito, não há lei Na lição 13, vamos ver Aviva, ó Senhor, a tua obra Aí vamos estudar os seguintes tópicos, os seguintes subtópicos No subtópico 1, o clamor pelo avivamento No subtópico 1, a intercessão angustiada do profeta No subtópico 2, a aparente indiferença de Deus No subtópico 3, a resposta pronta de Deus No subtópico 2, vamos ver o avivamento pela palavra No subtópico 1, ouvir a palavra de Deus No subtópico 2, temer a Deus No subtópico 3, o clamor pelo avivamento No subtópico 3, vamos ver avivamento, questão de vida ou morte No subtópico 1, o clamor pela misericórdia de Deus No subtópico 2, Deus é misericordioso No subtópico 3, clamemos a Deus Então essas são todas as lições que nós vamos estudar Durante esse primeiro trimestre de 2023 Lembre-se que sempre após uma grande pandemia Após uma guerra Então o povo de Deus sente a necessidade Movidos pelo Espírito Santo De um avivamento Principalmente para trazer de volta aqueles que se perderam Durante essas tragédias que acontecem E também para ganhar as almas Que estão desesperadas pelo mundo afora Sem paz, sem Deus, sem salvação A procura de uma saída Muitos estão em estado de depressão E ansiedade Muitos doentes à meira da morte Então há uma necessidade muito grande De um avivamento Para Deus salvar o máximo de pessoas possíveis Nós estamos vivendo exatamente Nesta época Pode estar vindo aí O último grande avivamento na Terra Cada um de nós É responsável por buscar esse avivamento Crer nesse avivamento E sermos instrumentos de Deus Neste avivamento Para abençoar a todos Eu participei de dois grandes avivamentos Onde centenas de pessoas foram curadas Centenas de pessoas foram libertas Centenas de pessoas foram salvas Centenas de pessoas foram transformadas radicalmente E também centenas de pessoas saíram para o campo missionário E foram fazer missões e ganhar almas Eu sou uma delas Fui para o campo missionário Deus me usou tremendamente Pela sua graça Para abrirmos oito igrejas Graças a Deus por isso Hoje estão todas construídas Grandes Já tem igreja que nós abrimos Que hoje é campo Que tem mais de dez congregações Então Isso é o que Deus faz Num grande avivamento Nós temos algumas características Para acontecer Um grande avivamento Dentre elas Nós temos aí Nós colocamos algumas Primeiro Sem confissão E arrependimento de pecado Não acontece o avivamento Olha aí E se converter os seus maus caminhos O povo de Deus deve se arrepender com sinceridade Abandonar pecados específicos E todas as formas de idolatria Renunciar ao mundanismo E chegar-se a Deus Pedindo misericórdia Perdão E purificação Então veja aí Exemplo Segundo de Reis Tessete e Três Jeremias 5, 5, 5 Zecairias 1, 4 Hebreus 4, 16 Então Confissão de pecados Arrependimento de pecados É uma condição primária Para que haja Um avivamento Número 2 Humilhar-se com jejuns É imprescindível Para que aconteça um avivamento Paulo diz Olha Nos ações Das prisões Nos tumultos Nos trabalhos Nas vigílias Nos jejuns Segundo a 46, 5 E havendo-lhes por comum Consentimento eleito Anciãos em cada igreja Orando com jejuns Os encomendaram ao Senhor Em que havia o crido Atos 14, 23 Ainda assim Agora mesmo Diz o Senhor Convertei-vos a mim De todo o vosso coração E isso com Jejuns E com choro E com pranto Joel 2, 12 Rolvos, pois, irmãos Pela compaixão de Deus Que apresenteis O vosso corpo Em sacrifício vivo Santo e agradável a Deus Que é o vosso culto racional Romanos 12, 1 Então, humilhação diante de Deus Implica em jejum O jejum Vai trazer a mortificação Da carne Dos desejos Dos cardais E uma consagração Do corpo A Deus Para que O espírito Fique forte A alma Fique cheia Da palavra de Deus Do Espírito Cheio do Espírito Santo Então Jejum Importantíssimo Nunca vi falar Que houve Um avivamento Sem haver o jejum É importantíssimo O jejum E nós temos Que voltar A prática do jejum Talvez você pense Que hoje Quase não se vê Ninguém jejuando Mas existem Muitos irmãos Jejuando Inclusive Muitos irmãos Que jejuam 40 dias Por incrível Que para dentro Talvez você não saiba disso Mas existem Muitos irmãos Jejuando Existem Muitas pessoas Muitos crentes Sendo usados Muito por Deus E eles estão Jejuando Estão sempre orando Estudando a Bíblia E evangelizando Número 3 Buscar a minha face O povo de Deus Deve com dedicação Buscar a Deus Em todo o coração E ansiar Pela sua presença 11,16,19,3 Primeiro de Crônicas 16,11,29,19 Isaías 55,6,7 Deus se manifesta Falando ou agindo Com manifestações De seu poder Pelos dons do Espírito Pai E buscar-me eis E me achareis Quando me buscardes De todo o vosso coração Jeremias 29,13 E tendo eles orados Moveu-se o lugar Em que estavam reunidos E todos foram cheios Do Espírito Santo E anunciavam Pousadia A palavra de Deus Atos 4,31 Então buscar A face do Senhor Buscar conhecimento Pessoal Íntimo Com o Senhor É buscar Falar com Deus Como ele ali Presente Não é falar Com Deus Distante Mas é saber Sentir Essa presença Pessoal Ouvir Pessoalmente A voz do Senhor É uma coisa Íntima Ele aqui vai entrar No quarto Fechar a porta Orar Ao Senhor Buscar a face Do Senhor E encontrar A face Do Senhor Ter um contato Íntimo Com Deus Todos os crentes Número 4 Sem muita oração Não vem o avivamento Pelo menos Uma hora por dia Por parte de todos Quanto mais orações Línguas Melhor 1 Coríntios 14,4 Efésios 6,18 Judas 1,20 Aí oração Do Espírito Santo Orar em línguas Para edificação própria Orar O povo de Deus Deve reclamar Agonizante Pedido de misericórdia Deve depender Totalmente dele E confiar nele Para sua intervenção A oração Deve ser fervente E perseverante Até Deus responder A cada um de nós Confere com Lucas 11 De 1 a 13 18,1 a 8 Tiago 5,17,18 Alegrai-vos da esperança Seis pacientes Na tribulação Perseverai na oração Romanos 12,12 E já está próximo O fim de todas as coisas Portanto Seis sóbrios E vigiai em oração 1 Pedro 4,7 Então aqui A oração Pessoal Lá no seu quarto A oração Na igreja E a oração Pelas pessoas Nas casas Nos hospitais Nas prisões Nas pregações Pela rua Oração por todos Oração por batismo Espírito Santo Por libertação Oração por curas Então sempre Oração Muita oração Olha No avivamento As pessoas oram No mínimo Uma hora por dia No mínimo Pessoas começam a orar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Horas por dia Acontece muito isso No avivamento Então precisamos Multiplicar a oração E é Para cada um Orar mais Cada dia Buscar orar mais Quinto Sem fé Não acontece o avivamento Ora Sem fé É impossível Agarrar-lhe Porque é necessário Que aquele Que se aproxima de Deus Creia que ele existe E que é galardoador Dos que o buscam Hebreus 11,6 Porque para Deus Nada é impossível Lucas 1,37 Jesus porém olhando Para eles E disse Para os homens É impossível Mas não para Deus Porque para Deus Todas as coisas São possíveis Marcos 10,27 Porque nele se descobre A justiça de Deus E fé em fé Como está escrito Mas o justo Viverá da fé Romanos 1,17 Porque andamos Por fé E não por vista 2 Coríntios 5,7 Então devemos Confiar Que é desejo De Deus Que vem ao avivamento Devemos crer Nesse avivamento Desejar esse avivamento E buscar o avivamento Ele virá com certeza Temos que ter fé nisso Buscamos com fé Número 6 Sem santificação Não acontece o avivamento Seguir a paz com todos E a santificação Sem a qual ninguém Verá o Senhor Hebreus 12,14 Ora, amados Pois que temos Tais promessas Purifiquemos-nos De toda imundícia Da carne E do Espírito Aperfeiçoando A santificação No terror de Deus 2 Coríntios 7,1 Por quanto escrito está Sejam santos Porque eu sou santo 1 Pedro 1,16 Mas começando Aquele que vos chamou Sejam vós também santos Em toda a vossa maneira De viver 1 Pedro 1,15 Então santificação Separação total Para Deus Dedicação De tudo que somos Que temos A Deus Santificação Precisamos Nos aproximarmos De Deus E entregarmos Totalmente A nossa vida Para Ele E nos dedicamos A agradar a Deus Em tudo Na nossa maneira De falar De agir De vestir Em tudo que temos Entregados para Ele Temos certeza De tudo que somos Tudo que temos Pertence a Deus É santificação Então essas são Algumas características De um grande Avivamento Coisas necessárias Para que haja Um grande Avivamento Devemos buscar Acreditando Que o avivamento Virá E ele virá Com certeza Então neste primeiro Timestre de 2023 Vamos estudar Sobre o avivamento Mas vamos estudar De tal maneira Que acreditemos Que ele virá E nós vamos buscar Cada um de nós Então começa Com cada um de nós Lá no nosso quarto Orando Pelo menos Uma hora por dia Fazemos aí Um trato com Deus Um pacto com Deus Que vamos ler a Bíblia toda Durante o ano E que vamos ganhar Almas este ano E vamos então Todos juntos Também na igreja Buscarmos o avivamento Então com certeza Ele virá Acredite Ele virá Nós já fizemos isso E tivemos dois Grandes avivamentos Lá em Imperatriz Maranhão Não se esqueça De dar o like Não se esqueça De se inscrever No canal E se você deseja Receber os slides Em PowerPoint Em PDF Também eles são Escrita em PDF Então entre em contato Conosco Se você ainda não recebe Aí nós enviaremos Para você Gratuitamente Vamos então A lição 1 Nós vamos ver Os seguintes Topos Os seguintes Subtopos Então lição 1 Avivamento espiritual Topo 1 O que é Avivamento espiritual Subtopo 1 Avivamento espiritual Subtopo 2 A pré-condição Para o avivamento Topo 2 As condições Para o avivamento espiritual Subtopo 1 A crise Subtopo 2 Humilhação diante de Deus Subtopo 3 Horar e buscar A face do Senhor Subtopo 4 Conversão sincera Dos pecados Subtopo 5 Um caminho preparado No topo 3 A necessidade De um avivamento Espiritual Subtopo 1 A situação espiritual De Judá Subtopo 2 Deus usa Ciro para libertar O povo do cativeiro Subtopo 3 A necessidade De um avivamento espiritual O textual da lição E se o meu povo Que se chama Pelo meu nome Se humilhar E orar E buscar A minha face E se converter Dos seus maus caminhos Então eu ouvirei Dos céus E perdoarei Os seus pecados E sararei A sua terra Segundo o livro De crônicas 7 14 Veja Sempre na bíblia Que você encontrar O se Aí é uma condição Então Se O meu povo Olha bem Então o povo Tem que saber Você quer que Deus Sabe a nossa terra Você quer que Deus Tenha domínio Sobre a nossa terra Então existem Condições Se você quer Então você tem que fazer Isso 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 Olha Se Creres Verás a glória de Deus Você quer ver a glória de Deus Se Você acreditar Olha Se creres Então Existe Condição Olha aí Para ser salvo Se Para tua louca Confessares ao Senhor Jesus E teu coração Cresce Que Deus Nos ressuscitou Todos os votos Serás salvo Então olha Se Então você quer ser salvo Então aí tem Uma condição Vem, vem A salvação É pela graça É Mas você precisa Crer Na obra de Cristo Para ser salvo Está aí Em Efésios 2 Né Versículo 8 Pela graça Se for salvo Tudo bem Jesus já fez tudo A graça É a obra salvífica De Jesus Agora Mediante a fé É preciso acreditar Naquilo que ele fez Para ser salvo Acreditar Ter fé Não é obra Então aqui em 2 Cronicas 7 14 Diz aí Nós temos que fazer Algumas coisas Para que Deus Opere Para que venha Um avivamento De Deus Em nossa vida Primeiro Em nossa família Depois A nossa igreja Depois Em nosso país Depois Então aí Se humilhar Com jejuns Orar E a oração Precisa ser multiplicada A oração Tem que ser Num ínimo Uma hora Olha Buscar a face Do Senhor Ter o desejo De ser íntimo Com o Senhor E Tem que haver Conversão Ou seja Arrependimento De pecados Santificação Verdade prática Humilhar-se diante de Deus Buscar a paz Com o Senhor Em oração E converter-se De seus maus caminhos São atitudes Que precedem O avivamento espiritual Então para que Haja o avivamento Primeiro Precisa Havê As condições Para que Esse avivamento Aconteça Então é preciso Que toda a igreja Esteja Buscando E primeiro Começa sempre Com uma pessoa Que vai buscar E aí passa Para outra pessoa E vem outra pessoa E vão aumentando Então Cada dia mais No número As pessoas Que vão buscando O avivamento Até que ele De repente Acontece A leitura Viva o que em classe Está em segundo Livro de crônicas 7, 12 a 15 Ageu 2, 5 a 9 Segundo de crônicas 7 E o senhor Apareceu de noite A Salomão E disse Ouvi tua oração E escolhi para mim Este lugar Para casa De sacrifício Se eu cerrar os céus E não houver chuva Ou se ordenar Aos gafanhotos Que consumam a terra Ou se enviar A peste Entre o meu povo E se o meu povo Que este chama Para o meu nome Se humilhar E orar E buscar a minha paz E se converter De seus maus caminhos Então eu ouvirei Dos céus E perdoarei De seus pecados E sararei A sua terra Agora estão abertos Os meus olhos E atentos Os meus ouvidos A oração Deste lugar Agora Ageu 2 Segundo a palavra Que consertei Convosco Quando saístes Do Egito E o meu espírito Habitava No meio de vós Não temais Porque assim Diz o Senhor Dos exércitos Ainda uma vez Daqui a pouco E farei tremer Os céus E a terra E o mar E a terra seca E farei tremer Todas as nações E virá o desejado De todas as nações E encherei Esta casa de glória Diz o Senhor Dos exércitos Minha é a prata E meu é o ouro Diz o Senhor Dos exércitos A glória Desta última casa Será maior Do que a da primeira Diz o Senhor Dos exércitos E neste lugar Daria paz Diz o Senhor Dos exércitos Então veja Que Deus fala Primeiro de uma calamidade De uma situação Muito difícil Para o povo E diz que Se o povo Clamar a Deus Orar Buscar realmente Com jejum Com prantos Buscar a Deus A face do Senhor Se converter Dos seus pecados Então Deus Ouvirá a oração E atenderá A oração Do seu povo Vimos depois A situação De Agil Lá Quando o templo De Zorobabel Estava sendo Concluído E eles não Podiam fazer Um templo Como o de Salomão Com aquela riqueza Do templo De Salomão Mas Deus disse Olha Minha é a prata Meu é o ouro Eu sou dono De toda a riqueza Se eu estivesse Se eu estivesse Interessado No exterior Da casa Na beleza Da casa Eu enviaria Eu sou dono De tudo Agora O que mais importa É a glória De Deus Nesta casa E esta casa Terá a glória Maior Do que A glória Que veio Sobre a casa Construída Por Salomão Salomão Tinha uma glória De riqueza Desceu o fogo Do céu lá Quando Salomão Orou E Então A presença De Deus Estava ali Os sacerdotes Nem conseguiam Ficar de pé Tamanha glória De Deus Que entrou na casa Mas Deus está dizendo A glória Da segunda casa Será maior Então Zorobabel Junto com Josué O sacerdote Constrói aquela casa E o povo ajudando Essa casa Foi restaurada Por Herodes E quem Entrou nela O próprio Jesus Cristo Deus mesmo Então A glória Muito maior Do que a primeira A que ela construía Por Salomão Jesus não entrou lá Agora Nesta casa Que nem tinha arca Porque a arca É símbolo De Jesus Cristo Não precisava O próprio Jesus entrou Nesta segunda casa Neste segundo templo Então você entende Claramente A simbologia Ora Primeiro templo Significa O judaísmo Com suas roupas Filactérias O templo Bordada A religiosidade O segundo O segundo templo Simboliza Já a igreja Veja que a glória No primeiro templo Era A presença Parcial De Deus E a glória No segundo templo Agora O próprio Jesus Mora ali Entra ali Assim É o cristianismo Nós Cada um de nós Somos o templo Do Espírito Santo Deus mora Dentro de nós Então a glória Da segunda casa É muito maior Que a glória Da primeira casa A glória do cristianismo É muito maior Que a glória Do judaísmo Vamos à introdução Neste trimestre Estudaremos O avivamento espiritual Veremos o quanto Ele é indispensável Para o crescimento O desenvolvimento E o cumprimento Na missão integral Da igreja e do mundo Esse fenômeno espiritual É a condição primária Para que o corpo de Cristo Proclame o evangelho de Jesus A cada criatura Assim Constataremos Que o avivamento espiritual Mais do que Movimentos ocasionais É uma necessidade Permanente Para a igreja Enfrentar os desafios atuais Veja Enfrentamos Uma pandemia Estava havendo Uma grande guerra Lá da Rússia Que pode Estourar E ir para o mundo inteiro Estamos vendo A situação política Do mundo Mudando Isso tudo É sinal Da vinda De Jesus Então Antes da vinda De Jesus Existe um grande Avivamento Para acontecer Então pode ser Em nossa época E nós temos Que nos dedicar A buscar Esse avivamento Pode ser então A última Grande colheita De almas Para o arrebatamento Nós temos Que estar prontos E fazendo Essa grande obra Para Deus No top 1 O que é Avivamento espiritual? Subtop 1 Avivamento espiritual Em primeiro lugar Avivamento espiritual É uma intervenção De Deus Só tem início Quando o Espírito Santo Encontra espaço No coração De uma pessoa De um grupo De uma cidade Ou de uma nação Apocalipse 3 20 E mais ainda Quando uma igreja local Se volta para Deus Buscando De maneira humilde Para que Jesus Possa transformar A realidade espiritual Dessa forma As circunstâncias De nossa vida externa Também são transformadas Pelo poder divino Então o avivamento espiritual É uma intervenção divina Então é quando Deus Vem Uma manifestação Poderosa Da sua presença Na igreja E geralmente Começa com uma pessoa Orando Jejuando Buscando avivamento E aí Pode ser que venha mais Pessoas para ajudar Isso vai aumentando Dormentando Envolve toda uma igreja local E passa para uma cidade Inteira Passa para um estado Inteiro Um país inteiro E o mundo inteiro É beneficiado por isso Devido aos missionários Que saem para Javre O mundo inteiro Assim aconteceu Na cidade de Imperatriz Maranhão Houve um avivamento Depois Outro avivamento Daí surgiram Missionários Que foram enviados Para o campo E Atingiram o mundo inteiro Hoje a igreja de Imperatriz Tem que por volta De 500 missionários Então é assim que acontece É um avivamento Que vai beneficiar Os avivamentos todos Beneficiar Toda a terra Então pode começar Com você que está ouvindo Você que começa a orar Pelas madrugadas Em sua própria casa De jejuar Buscando avivamento Depois A sua igreja Pode ser envolvida Na oração Na busca Pelo avivamento E isso vai espalhando Espalhando Até que alcance O mundo inteiro No subtópico 2 A pré-condição Para o avivamento A Bíblia nos mostra Que uma situação De crise espiritual Ou moral Pode ser pré-condição Para o avivamento Deus disse ao rei Salomão Se eu cerrar os céus E não houver chuva Ou se ordenar Aos gafanhotos Que consumam a terra Ou se enviar A peste Entre o meu povo Segundo o livro De crônica 7.13 Aqui a crise Está delineada Em termos climáticos Entretanto Ela também pode ser Moral Política E econômica Afetando todas As áreas da vida De um indivíduo De uma igreja local Ou de uma nação Talvez sempre existe Uma crise Aqui no caso Segundo o livro De crônicas Fala Da diáspora Fala da invasão Dos Babilônios Na parte sul De Judá Fala então Que eles vão ser Deportados E Vão passar Certo período Escravizados E podem retornar A terra de Israel Para ver o que Um avivamento Eles vão construir O templo de novo Vão voltar A ler a palavra de Deus Estudar a palavra de Deus Então esse É um tipo De avivamento Aqui está falando De Israel E o grande Avivamento de Israel Está previsto Para o milênio Logo após A grande tribulação Então vai ser Aí O avivamento Final Sobre a terra Que será o milênio Com o próprio Jesus Governando O Espírito Santo Será derramado Agora isso aí Falando Mais propriamente De Israel Agora para nós Então De Atos dos Apóstolos Capítulo 2 Nós vamos encontrar Aí O avivamento Inicial Da igreja E de lá para cá Sempre houveram Avivamentos Sempre acontecem Avivamentos De vez em quando Então a situação Geopolítica Hoje A situação Moral Também Tudo Que acontece Hoje É exatamente Um período Onde A igreja Abra o coração Para buscar O avivamento E acontece o avivamento No tópico 2 As condições Para o avivamento Espiritual Segundo o livro De crônicas 7, 13 e 17 Subtópico 1 Uma crise Diante da crise Podemos observar Vários comportamentos humanos O medo, a revolta Bracendo contra Deus E o próximo Desespero A tentativa de tirar A própria vida Contudo a palavra de Deus Pode mudar Todo o rumo de uma crise E se o meu povo Que se chama pelo meu nome Se humilhar E orar E buscar a minha face E se converter Os seus maus caminhos Então eu ouvirei Dos seus Perdoarei Os seus pecados E sararei a sua terra Segundo o livro De crônicas 7, 14 Vemos neste versículo Alguns aspectos Importantes Que antecedem Com o avivamento Espiritual Então sempre Antes de um grande Avivamento Existe uma crise No nosso caso Nós podemos ver aí Uma crise Na área Da saúde A pandemia Aconteceu Existe outra crise Claro Crise moral Crescimento De tudo Quanto é Coisa que Tira mal As narinas De Deus Situação Sexual Comportamental Situação Política Corrupção Tudo isso É palco Para Que aconteça Um grande Avivamento E existe aí Um princípio De uma guerra Que pode ser A guerra De Gog Aquela Reunião De federação De nações Que é uma Gog Pode estar Sendo iniciada Com essa guerra A Rússia E podemos Então perceber Que existe já Um palco Montado Para haver Um grande Avivamento Nós temos Que perceber Isso E começarmos A orar E buscar Avivamento Isso com Jejuns Oração Evangelização Subtópio 2 Humilhação Diante de Deus No lugar De se revoltar Diante das crises Espirituais Ou materiais Que clamam Por soluções Efetivas A humilhação Diante de Deus É a primeira Condição Para o avivamento Espiritual Acontecer E se o meu povo Que se chama Pelo meu nome Se humilhar Veja que Essa humilhação Envolve Jejum É preciso Havê Jejum Muito O povo De Deus Precisa Voltar A jejuar É importantíssimo O jejum Está em toda A Bíblia E é normal A uma igreja Que deseja Um avivamento Praticar O jejum Então Esse jejum É uma humilhação Diante de Deus É uma comprovação De que o povo Está se humilhando Diante de Deus Então Quando o povo Começa a jejuar Para Buscar a presença De Deus Buscar o avivamento Aí sim É um comportamento Correto Para que haja O avivamento O jejum Ele vai trazer O domínio Sobre A carne Os apetites Da carne Do corpo E Aí coisas Pecaminosas Serão impedidas E veja que Dentro da igreja Hoje nós necessitamos Urgentemente De um movimento De jejum Para que Aí a carne Seja sufocada Seja parada Em seus ímpetos Nas suas Concupcências Se o topo 3 Orar E buscar a face Do Senhor Sem oração Não há avivamento Sem a disposição Dos crentes Para buscar a face Do Senhor Salmo 141 84 8 O avivamento Tarda e não chega Nesse sentido Podemos perceber Se uma igreja local Busca verdadeiramente Um avivamento Espiritual De acordo Com a frequência Dos crentes Aos cultos De oração Na prática Das orações Devocionais Na presença Em orar Com o propósito Por determinados Períodos De tempos Além de orar O suplicante Que busca a face Do Senhor Persevera mais Para receber de Deus A resposta De sua súplica A ausência Dessa disposição Perseverante É uma das razões Pelas quais Deus não envia Um avivamento Em muitos lugares Então, oração Nós vemos que Quanto mais tempo Vai passando Menos oração Se vê na igreja Nem a oração Individual Devocional Aquela que a pessoa Entra no quarto E vai orar Em prova Da sua própria casa Quanto a oração Na igreja Olha Basta olhar O círculo de oração O círculo de oração Era todos os dias Pela manhã Só não tinha No domingo E hoje Aqui por exemplo Em São Paulo A maioria Das igrejas Só tem oração Ou uma vez Por semana E a maioria Só uma vez Por mês O círculo de oração Se reúne Olha só Que coisa incrível Que está acontecendo Existia antes O círculo de oração Masculino E hoje Não se vê mais Olha só Que coisa tremenda Que está acontecendo Na igreja Então a gente vê A situação Deplorável Da igreja Hoje em dia Como vamos Buscar um avivamento Sem oração E quando se ora Agora 10 minutos 15 minutos Gente A oração Para um avivamento É muita oração Pelo menos Uma hora De oração Todo dia Individual De cada crente E pelo menos Uma hora Todo dia Na igreja De oração Por parte De toda a igreja Então cada crente Deve estar orando Pelo menos Duas horas Por dia Para haver Um grande avivamento Estamos muito longe De acontecer o avivamento Na situação Que nós estamos Vendo hoje Na igreja Podemos ver O exemplo De Daniel Orava 3 vezes Ao dia Eram 3 horas De oração Por dia Podemos ver Davi Davi orava 3 vezes Ao dia Veja só Vamos ver Jesus Nosso grande exemplo Jesus sempre orava Orava muito Às vezes Atravessava a noite Inteira orando Vamos ver Os primeiros cristãos Sempre estavam Em oração No subtópico 4 Conversão Sincera Dos pecados Se o meu povo Se converter Dos seus maus caminhos Não pode haver Avivamento Sem confissão De pecados Sem que deixemos Os nossos maus caminhos Nos lancemos Às misericórdia De Deus Eis uma advertência Tão séria Se eu atender A iniquidade Do meu coração O Senhor Não me ouvirá Salmo 66 18 Conversão Significa que Há arrependimento De pecados E quando há arrependimento De pecados Existe o que? A confissão De pecados Então É o verdadeiro arrependimento Mudança de vida Mudança de atitude É buscar a santificação A comunhão íntima Com Deus Para haver um avivamento É necessário isso Então tem que haver Uma conversão Ou seja Mudança de rumo Mudança de atitude Mudança de vida Isso toca o 5 Um caminho preparado A crise Pode ser uma Pré-condição Para o avivamento Espiritual Se nos humilharmos Diante de Deus Se buscarmos Mais a paz Com o Senhor De oração Se decidirmos Firmemente Confessar os nossos pecados E convertermos Dos nossos maus caminhos Então o caminho Está livre Para o verdadeiro Avivamento Espiritual Então veja A situação De crise Existe Agora falta A igreja Tomar a atitude Necessária Para que haja O avivamento Buscar esse avivamento Então Vemos aí As coisas necessárias Para que haja O avivamento Temos que Colocar em prática A nossa própria Vida individual De cada um E Na vida da igreja Aí então Acontece o avivamento Lembrando aí Dê um like aí Se inscreva no nosso canal Se você deseja Receber os slides Aqui que nós colocamos Também A escrita Tem a escrita em PDF Em Word Também Os slides em PDF E PowerPoint Entre em contato conosco Se você não está recebendo ainda Nós enviaremos para você Gratuitamente Vamos então O tópico 3 Da lição A necessidade De um avivamento espiritual A igreja 2, 5 a 9 Subtópico 1 A situação espiritual De Judá Por causa da desobediência De Judá Profetas alertavam A respeito Da futura destruição Na nação Mas o povo Não ouviu As divinas Advertenças Amós 2, 5, 3, 6 Isaías 6, 11, 8, 7 Vamos ver aí Letra A Destruição do templo E morte Por ignorar a voz do Senhor O povo foi levado Em cativeiro Para Babilônia E o templo foi destruído Além disso Um terço dele Morreu de fome E de peste Ao passo que Outro terço Morreu pela espada Isaías 5, 12 Confere com 24, 1 e 2 Jeremias 38, 17 e 19 39, 1, 52, 4 Letra B E o chamado Para reconstruir o templo A vida espiritual Do povo Pós-exílio Não era boa Pois ele não sentia Falta do lugar De reunião Para adorar o Senhor Por meio do profeta Agil Deus cobrou Do povo rebelde A reconstrução do templo Que o exército Babilônico Destruíra Agil 1, 2, 8, 9 Na letra C Deus levanta homens Para realizar a obra O povo Pós-exílio Se descuidou E não deu valor A casa do Senhor Após a repreensão divina Deus levantou homens Fieis Para reconstruir o templo Zoró no Abel Governador Josué O sub-sacerdote E o resto do povo Como está em Agil 1, 12 a 15 A Bíblia revela Que Deus está com os que trabalham Segundo o seu propósito Agil 2, 4 Na letra D O desejado das nações E a glória da segunda casa Conclamando o povo A se levantar Para construir o templo O segundo templo E por intermédio profeta Deus descreveu Como seria Esse alivamento espiritual E virá o desejado De todas as nações E enxergue esta casa De glória A glória da esta última casa Será maior do que a da primeira Diz o Senhor dos Exércitos E neste lugar Daria paz Diz o Senhor dos Exércitos Agil 2, 6 a 9 Talvez que a situação do povo Era de ser levado Cativo Para Babilônia Que no caso Do sul de Israel E Judá Então veja que eles Estavam em pecado E Jeremias Foi usado por Deus Para rezar Que eles seriam levados Em cativeiro Que toda Jerusalém Seria destruída Que o templo Seria destruído E eles pensavam Não O templo não vai ser destruído Não Deus que construiu Aqui para nós Deus que mandou Construir E esse templo Aqui simboliza Deus E não vai destruir De jeito nenhum Outra coisa Que eles diziam Olha lá Deus disse Para Abraão Se houvesse Dez justos Em Sodoma Não destruir Aqui tem mais de dez justos Deus não vai destruir Jerusalém Não vai trazer Essa calamidade Para nós Não vai destruir Nem o templo Nem a cidade E não vai levar Ninguém Para Babilônia Preso E aí Pensando assim Continuar no pecado Continuar na idolatria Até dentro do templo Tinha ali uma imagem Lá de fora Já tinha lá Adoração Lá nas paredes Figuras de deuses Estavam adorando o sol As mulheres chorando Por tamuz Veja só A situação era terrível Continuar no pecado Até que Nabucodonosor Primeiro leva Três mil Cativos Depois leva Dez mil E depois Leva o restante Além de destruir A cidade toda E o templo também Então no final Setenta anos De cativeiro Eles retornam E aí vão Construir Uma nova casa Jerobabel Ajudado pelo sacerdote Josué E pelo povo Vão construir Uma outra casa Não mantém A mesma beleza Da casa Que Salomão Construiu Daquele templo Que Salomão Construiu Mas Deus Diz para eles Que a glória Dessa segunda Casa Será maior Do que a da primeira Porque o próprio Jesus Entra lá Então Nesse templo Construído Que o templo Que o templo Que Jesus Estava na terra Ainda estava sendo Reformado Por Herodes Então o próprio Deus Jesus Cristo Entra ali Naquele templo Então a glória Do segundo Tempo Foi maior Do que a glória Do templo De Salomão Que era Muito rico Que era um Tempo muito bonito Tudo Foleado a ouro Mas o mais importante Então é a presença De Deus A glória De Deus Que é o próprio Jesus Entrando No templo E não a riqueza Exterior Do templo Imagine A glória Hoje é muito maior Ainda do que o Templo Do rei Herodes Porque o próprio Jesus Cristo Mora dentro De nós E cada um De nós Agora somos Templo Do Espírito Santo No subtópico 2 Deus usa Ciro Para libertar O povo do cativeiro Então Ciro Não era filho De Saéu Não era servo De Deus Ele era o rei da Péssia Entre os anos 550, 15 e 30 anos De Cristo Mas foi levantado Pelo altíssimo Para executar Seus planos De libertação Do povo israelita Que se achava Cativo em Babilônia Então como é Que eles chegaram A construir o templo De Sao O Bamião Porque o rei Ciro Deu permissão Para que eles Voltassem Para Israel Após aqueles 70 anos De cativeiro Então eles Alguns voltaram Não foram todos Mas alguns voltaram E foram reconstruir As cidades Lá no templo De Neemias De Esdras Então Ali o templo Foi reconstruído Por Zorobabel Com a ajuda Do sacerdote Josué E do povo Deus usa Ciro Para libertar O povo Do cativeiro Letra A Promessas De Deus A Ciro Foi tão importante O papel de Ciro Que o Senhor O chamou De seu ungido Fazendo-lhe promessas Tão grandes Que só foram vistas Em relação a homens Verdadeiramente chamados Para realizar Seus divinos propósitos Isaías 45 De 1 a 3 Letra B Ciro liberta Israel Do cativeiro Logo no início Do seu reinado O rei Ciro Ouviu o chamado De Deus Para executar A grande missão De libertar Israel Cumprindo as profecias Que anunciavam O fim do cativeiro Jeremias 25 12 29 10 No ano 1º de Ciro 532 a.C. Ele cumpriu O que Deus Colocou em seu coração Como está em Êxodas 1, 2 e 3 Letra C É a conclusão Do templo Com a graça De Deus Por meio Do rei Ciro Lébolas De israelitas Voltaram A Jerusalém E começaram A reconstruir o templo Êxodas 4 De 1 a 5 Em 1520 a.C. O templo Se encontrava Em ruínas Com a benção De Deus O segundo tempo Ou seja A segunda casa Foi concluído Em 516 a.C. Assim houve Um grande avivamento Como consequência Da intervenção De Deus Na história de Israel Êxodas 6 16 a 22 Então veja Houve um grande Avivamento Nessa época Que o povo Voltou Do cativeiro O rei Ciro Autorizou Já estava Profetizado Até o nome De Ciro E Então Ciro Autoriza O povo Volta Não todo O povo Parte do povo Vai Então Para Israel Você lê O livro De Êxodas De Nemias Você vai ver Nessa época Aí o templo É reconstruído Depois a cidade Também é reconstruída Então aí Existe um grande Avivamento Por quê? Porque o povo Está unido Fazendo uma obra Para Deus Reconstruindo o templo Aí começam a ver Os sacrifícios A adoração A Deus Começa a ver O que? O aprendizado Da palavra de Deus Aí os sacerdotes Saem por todo Israel Ensinando A palavra de Deus Agora também Ensinando Uma língua Que o povo Compreendia Porque muitos deles Só falavam Aramaico Não sabiam Falar hebraico Então muitos Tinham que aprender Em aramaico Então os sacerdotes Estavam aí Lendo Ensinando A palavra de Deus De maneira Que eles pudessem Compreender Aí você vê hoje Por que existe A escola bíblica Exatamente para Lermos a palavra de Deus E explicarmos Claramente De maneira Que o povo Possa compreender De maneira mais simples Possível Para que o povo Possa compreender O que está ouvindo Ali também Você vai ver Como surgiu O púlpito Você vai ver Que nessa época Eles falavam O povo Ensinavam O povo De cima De um púlpito Então você vai vendo Como surgiram As coisas Aí as sinagogas Todas surgiram Nessa época Espararam por toda Parte Onde havia Uma casa Para ler A palavra de Deus E explicar A palavra de Deus Ao povo Então você Hoje entende Por que existem Existem as igrejas Nas congregações Por toda parte Tudo isso O que? Um avivamento Que houve Naquela época O povo Passava-se Metade do dia Ouvindo A palavra de Deus Era coisa tremenda E isso é um grande Avivamento Olha Você hoje vê Uma situação Na igreja Uma escola Bíblia dominical Você sabe exatamente Se existe Um avivamento Nessa igreja Ou não Se não houver Uma escola Bíblia dominical Se o povo Não estiver Congregando Para aprender A palavra de Deus Na escola Bíblia dominical Você já sabe A situação Dessa igreja Já sabe Que não é Uma igreja Avivada Não é Uma igreja Edificada Fortalecida São crentes Faquíssimos Que vivem Caindo Se desviendo Então Você já sabe O resultado Sem estudo Sistemático Da palavra de Deus Não há como O crente Ser edificado Fortalecido Olha Eu participei De dois Gresos avivamentos E a presença Do povo de Deus Na escola Bíblia dominical Era De aproximadamente 95 a 98% Dos crentes Totais Da congregação Não é só De pessoas Que estavam Aí Colocadas Numa lista Numa chamada De escola Bíblia dominical Não É 98% Do povo Da congregação De todos Era a frequência Normal da escola Bíblia dominical Durante o avivamento Porque o povo Ama a palavra de Deus Quando há Um avivamento Subtópico 3 A necessidade De um avivamento Espiritual A inércia De muitas igrejas Só pode ser Abalada Por meio De um verdadeiro Avivamento Espiritual Infelizmente É uma tendência Natural e histórica Para o predomínio De uma detalhe Espiritual No meio Do povo De Deus Que outrora Foi poderosamente Avivado Assim Presenciamos O crescimento Da frieza E mornidão Espiritual Sobre os corações De um povo Ou de uma igreja Local Há lugares Em que décadas Atrás O percentual De cristãos E de igrejas É elevado Nos últimos anos Esse percentual É caindo Hoje o fechamento De igrejas É uma realidade Então veja que nunca Houve uma igreja Tão relapsa Tão fria espiritualmente Olha nós não temos Nem a metade Mais da igreja Que são batizados Com o Espírito Santo E falam em inglês Todos os dias Nem a metade E olha lá Que eu estou ainda Sendo otimista Talvez Nós não temos Hoje Nem Trinta por cento Da igreja Indo A uma escola Bíblica Unical Nem trinta por cento Veja só a situação Que estamos Entendo hoje Nós não temos Hoje Nem Vinte por cento Da igreja Que ora Em casa Ou que ora Na igreja Aí o período De oração Estão lá Todos os dias Orando Nós não temos Vinte por cento Da igreja Fazendo isso Veja só a situação Nós estamos Sendo otimistas Porque tem lugar Que não é Nem um por cento Então veja só Nós estamos Vivendo uma época Muito triste Da igreja O abandono Da leitura Bíblica Abandono Do batismo Com o Espírito Santo Abandono Da oração Abandono Da escola Bíblia Dominical Nunca houve Tanto Quanto Na nossa época Nunca houve Uma geração Pior Que esta Tem misericórdia De nós Senhor Tem misericórdia Da tua igreja Tem misericórdia Senhor Dos pais Tem misericórdia Senhor Dos nossos líderes Ah Deus Irmãos Nós precisamos Mudar Essa situação É urgente Temos que mudar Essa situação Temos que buscar E cada um Que está no papel De professor De líder De departamento Todos Temos que Buscar ao Senhor Tanto em nossa casa Quanto na igreja Temos que desenvolver Rapidamente Aí Maneiras Estratégias De levar o povo A ler a Bíblia A orar A jejuar A buscar o avivamento A jejuar A evangelizar Temos que mudar Essa situação Deus nos ajude Conclusão Quando o povo de Deus Se encontrar Na situação De frieza espiritual A vontade divina É a de sempre Reascender a chama Que está se apagando Se for preciso Ele usará Uma crise para isso Usará Circunstâncias diversas Para levar O seu povo Ao deserto A fim de falar O seu coração Osés 2.14 A sua exigência Porém É que o seu povo Se humilhe Busque a sua face Se converta De seus maus caminhos Então o avivamento Espiritual Não tardará Então Deus nos dará De todos os meios Possíveis E até impossíveis Para que o seu povo Se converta Para que o seu povo Tenha um reavivamento Acordem Precisamos Desse avivamento Urgentemente Em nossos dias E vamos Cada um de nós Entramos Para o nosso quarto Passamos lá Pelo menos uma hora Com a porta fechada Falando com o Senhor Vamos orar Vamos ler a Bíblia Pega aí a Bíblia O ano está começando O ano novo Faça um propósito Vamos orar E vamos ler a Bíblia Todos os dias Pelo menos aí Quatro capítulos Todo dia De manhã De manhã O capítulo A aula Almoço O capítulo Na janta O capítulo Na hora De dormir O capítulo Quatro capítulos Por dia Você vai ler a Bíblia Toda Faça um propósito De ler a Bíblia Toda este ano Faça um propósito De orar Todo dia Uma hora Você não pode orar Uma hora seguida Ou em meia hora Depois de orar Mais meia hora Outro horário Ou devido A oração De quinze minutos Quatro vezes ao dia Mas passe a orar Pelo menos Uma hora por dia Jesus diz Mas nem uma hora Pudeste levar comigo Vamos fazer este propósito Aprenda a fazer um jejum Toda semana Pelo menos um dia Faça um jejum Comece devagarinho Depois aumentando Faça este propósito Este ano Que está começando Faça este propósito Procure evangelizar Coloque no seu coração Este ano Eu tenho que ganhar Pelo menos Uma alma Para Jesus Cristo Então escolhe uma pessoa E invista nessa pessoa Fale sempre para ele De Jesus Leve para a igreja Faça tudo Jejue por ele Mas leve Conduza-o Para Jesus Cristo Frequente a escola Bíblia domenical Frequente os grupos De oração Frequente o estudo Bíblico Então nós vamos orar agora Se você deseja Aceitar Jesus Como único Salvador e Senhor Faça-o agora Se arrependa De seus pecados Peça perdão a Deus Vamos orar juntos agora Você receberá o Espírito Santo Se você está doente Ou está enfermo Vamos orar E você será curado Agora em nome de Jesus Vamos orar Ó Pai maravilhoso Pai de amor e misericórdia Recebe por filhos Esse que se chegou a ti Arrependido dos seus pecados Concele-te-se agora O Espírito Santo Arrependido dos seus pecados Arrependido dos seus pecados Arrependido dos seus pecados Acorde-se-se Levante-se em nome de Jesus Acorde para o avivamento Que está chegando Venha para o avivamento Acorde Comece a orar Comece a buscar o Senhor Jejue Ore Leia Estude a Bíblia Evangelize Em nome de Jesus Desperte Você que está doente Está enfermo Receba a sua cura Agora em nome de Jesus Toca o Senhor deles agora Em nome de Jesus Solta toda doença Toda enfermidade Agora em nome de Jesus Receba o Senhor milagre Em nome de Jesus Amém Glória a Deus A paz do Senhor a todos Esperamos ter ajudado os irmãos A igreja Amém